Abre os olhos sobre o mesmo tempo Todo dia, tudo outra vez Acordo, tava no relógio, a mente tá vazia São dez pra seis Todos os dias Hoje a morte do meu ego tá fazendo aniversário Será que eu vou chegar, chegar ao fim de mais um calendário? Eu não sei Eu não sei Eu não sei É tudo sempre igual Obrigado Senhor Disseram que o teu amor é novo a cada dia Eu pensei Quero ouvir a tua voz falar o que eu queria São dez pra seis Sempre aqui seguir e não matar aquela velha sede Sempre aqui seguir e nunca mais cair na mesma rede Eu vou 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 Se é pra te seguir Se é pra te seguir Nunca mais cair na mesma rede Eu vou Eu vou Eu vou Te seguir Aleluia Jesus Glória ao teu nome Senhor Glória ao teu nome Senhor